Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam em casa, se cuidando e fazendo as minhas atividades, hein? Porque temos que continuar estudando, mesmo de longe, é preciso estudar. Hoje nós vamos falar como encontrar MMC e o MDC, caso tenha restado alguma dúvida da aula anterior. A linha de matemática, como sempre, vocês adoram. Então, vamos calcular primeiramente o MMC de 12, 8 e 6. Para calcular, bem simples, vamos começar com o número primo 2. O 2 divide todo mundo, então a gente começa por ele. 12 dividido por 2, 6. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Observem que na segunda linha eu tenho 6, 4 e 3. Temos dois números que ainda são divisíveis por 2, então eu vou permanecer dividindo por 2. Aqueles que não forem divisíveis por 2 não forem divisíveis por 2, eu vou apenas repetir. Então, 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2 e o 3 eu vou apenas repetir. Observem novamente que na terceira linha eu ainda tenho um número que é dividido por 2, então eu vou permanecer no 2. O restante repete. 3, 3 eu vou repetir, 2 dividido por 2 dá 1 e eu repete o outro 3. No final eu tenho 3, 1 e 3. Então, só me resta o próximo número primo, que no caso é o 3, eu vou dividir todo mundo. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Repete o 1 e de novo, 3 dividido por 3 é 1. Só que agora não acabou. O que acontece? Eu vou pegar os números primos que eu encontrei, que no caso foram 2, 2, 2 e 3 e vou multiplicá-lo para poder encontrar o MMC, que é o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8 e 8 vezes 3, 24. Certo? Então, o 24 que é o MMC de 12, 8 e 6. O MMC de 20 e 30. Mesmo processo, eu sempre começo pelo 2. Então, 20 dividido por 2, 10. 30 dividido por 2 é 15. Observem que na segunda linha eu tenho 10 e o 15, que só um deles é divisível por 2. Então, o outro eu vou apenas repetir. 10 dividido por 2, 5, 15, eu vou repetir. Agora, nós temos que nem o 5 e nem o 15 são divisíveis por 2. Então, a gente passa para o próximo número primo, que no caso é o 3. Então, por que eu posso fazer por 3? Ah, tia, mas eu poderia fazer direto para o 5, porque os dois são divisíveis por 5. E se você está correto, a única coisa seria o quê? Que depois que você dividisse o 15 por 5, você teria que voltar para o número primo 3. E lembra que eu falei que é melhor seguir na ordem direitinho para ficar mais fácil de visualizar? Então, não ia estar errado, claro que não. Mas, para uma questão de organização, é melhor a gente ir sempre para o próximo número primo menor, que no caso é o 3. Então, como eu sei que o 5 não é divisível por 3, eu repito o 5 e vou dividir aquele que pode, que no caso é o 15. Aí, 15 dividido por 3, eu tenho que é 5. Agora, eu só tenho 5 em ambos as duas contas para fazer. Então, eu já posso dividir por 5 todo mundo e vou encontrar 1. Nos dois casos, tá? Eu só fui 1 aí, mas também indica que acabou a conta. Então, agora eu vou pegar os números que eu encontrei, que foi o 2, 2, 3 e 5, e vou multiplicar todo mundo para encontrar o MMC. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Então, o MMC de 20 e 30 é 60. Letra C, MMC de 2, 4 e 6. Ó, é bem simples, porque eu sei que o 2, o 4 e o 6 são divisíveis por 2. Então, eu já vou fazendo a conta. 2 dividido por 2, eu tenho 1. 4 dividido por 2, eu tenho 2. E 6 dividido por 2, 3. Observe que ainda tem um número que pode ser dividido por 2. Então, a gente continua com o 2, né? Eu já tinha o 1, o 2 e o 3. Agora, eu vou dividir. Vou repetir o 1, porque eu não posso mais fazer nada com ele. 2 dividido por 2, dá 1 e eu vou repetir o 3. E por fim, para que eu encontre o 1, somente ficou... Eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, eu fiquei com a conta final. 1, 1 e 1. Então, eu cheguei ao fim. Eu vou pegar todo mundo que eu encontrei. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 3, 12. Isso quer dizer o quê? Que o MMC de 2, 4 e 6 é 12. Próximo. MMC de 90, 150 e 20. Então, eu sei que todos eles são pares. Então, eu já começo novamente pelo 2. 90 dividido por 2, dá 45. 150 dividido por 2, 75. E 20 dividido por 2, dá 10. Observe que eu ainda tenho um número que pode ser divisível por 2, que é, no caso, o 10. Então, o 45 e o 75, eu vou apenas repetir. Então, 10 dividido por 2, dá 5. Aí tem 45, 75 e 5. Agora, eu tenho números aí que podem ser divisíveis por 3, que é o 45 e o 75. O 5 eu não posso, então eu vou repeti-lo. 45 dividido por 3 é 15. 75 dividido por 3, dá 25. E o 5 eu repeti. Observe que eu ainda tenho um número que pode ser divisível por 3, que, no caso, é o 15. Então, eu vou repetir os demais. 15 dividido por 3, eu tenho 5. Aí eu vou repetir o 25 e o outro 5 que apareceu. Agora, todo mundo é divisível apenas por 5. Então, eu vou colocar o 5 aqui. 5 dividido por 5, dá 1. 25 dividido por 5, dá 5. E 5 dividido por 5, dá 1. Observe que eu já tenho 1, 5 e 1. Então, agora eu só vou dividir novamente o último por 5 e vou encontrar todo mundo 1. Vou repetir os 1 e tem aqui. 5 dividido por 5, 1. Agora, eu vou pegar todo mundo que eu encontrei e multiplicar. Tá em forma de potência? Tá, mas vocês sabem que podem multiplicar todo mundo junto. Somente multiplicando. 2 vezes 2, 3 vezes 3 e 5 vezes 5. Quando eu multiplicar todo mundo, uma multiplicação simples, eu vou encontrar 900. Isso quer dizer o quê? Que o MMC de 90, 150 e 20 é 900. Então, é bem grandinho. Sempre começamos com os números que eu posso dividir por 2. Tem algum? Tem, que é o 1.120. Por quê? Ele é para, então, ele é divisível por 2. Então, a gente começa por ele. E o 525, que não é divisível por 2, eu vou repetir. Certo? Então, 1.120 dividido por 2 vai dar 560 e eu vou repetir o 525. Só que o 560 ainda é divisível por 2. Então, eu vou continuar dividindo ele até eu não poder mais. Então, 560 dividido por 2 dá 280. Repete o 525 e prossegue a conta. O 280 ainda é divisível por 2. Então, eu continuo dividindo. 280 dividido por 2 dá 140. Repete o 525. 140 dividido por 2 dá 70. Ainda é divisível. Repete o 525 novamente. 70 dividido por 2 dá 35. Então, e repete o 125. Agora, vocês vão observar que o 35 e o 525, nenhum deles, obviamente, é divisível por 2. Então, eu vou para o próximo número primo, que é por 3. 35 é divisível por 3 e 525 também é divisível por 3. Então, 35 dividido por 3 dá 7. 525 dividido por 3 é 175. Observe que 7 e 175 não são mais divisíveis por 3. Então, eu vou para o próximo número, que seria o 5. 7 não é divisível por 5. Então, eu vou repeti-lo até o momento em que eu possa dividi-lo para poder chegar ao resultado. Então, eu repete o 7 e dividi-lo por 5. 175 dividido por 5 dá 35. 35 eu posso dividir por 5. O 7 eu repito novamente. Então, 35 dividido por 5 é 7. Observem que agora eu tenho um 7 e o outro 7. E 7 só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. O que quer dizer que o 7 é um número primo. Então, 7 dividido por 7, 1. 7 dividido por 7, novamente, 1. Então, eu tenho esse numerozinho aqui que eu encontrei. E eu vou multiplicá-los. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 são 32. 32 vezes 3 são 96. 96 vezes 5 são 480. Vezes 5 são 2.400. 6 vezes 7 são 16.800. Então, o MMC de 1.120 e 525 é 16.800. Esses foram alguns exemplos de como encontrar o MMC. Agora, nós vamos calcular o MDC. MDC de 6, 12 e 15. Vamos lá. Já sabemos que o MDC significa máximo divisor comum. Então, nós vamos encontrar e lembrar da regrinha aqui. Para ser o MDC de dois números ou mais, ele tem que dividir os três números ao mesmo tempo. Certo? Então, vamos lá. O 6, o 12 e o 15. Algum deles é divisível por 2? A resposta é sim. Que no caso é o 6 e o 12. Então, a gente divide. 6 dividido por 2. 3. 12 dividido por 2. 6. E repete o 15, porque o 15 não é divisível por 2. Mais uma vez, eu ainda tenho números que são divisíveis por 2. Então, eu vou continuar no 2. 6 dividido por 2 é 3. E vou repetir o 15 novamente. Agora, observe que na terceira linha, eu não tenho mais ninguém que seja divisível por 2. Então, eu vou para o próximo número primo, que no caso é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 também dá 1. E 15 dividido por 3 dá 5. Aí, agora eu tenho 1, 1 e 5. Eu vou terminar a conta para achar todo mundo igual a 1. Então, agora eu vou dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu tenho 1, 1 e 1. Ok. Ah, tia, como faço para saber que é o MDC? Lembra que eu falei que ele tem que dividir todo mundo ao mesmo tempo? Então, na única linha, nesse caso, que é dividido todo mundo ao mesmo tempo, é na terceira linha, que tem o 3, o 3 e o 15. Então, se ele divide todo mundo ao mesmo tempo, quer dizer que ele é o MDC. É o máximo divisor comum entre os 3 números. No caso, entre o 6, o 12 e o 15. Observem até que ele está em destaque de vermelho aqui na foto. Então, MDC de 6, 12 e 15 é somente o 3, porque foi o único momento em que ele foi dividindo todo mundo na linha. Agora, vamos para a letra B. Vamos encontrar o MDC de 360 e 288. Então, 360 e 288, eles são divisíveis por 2. Vamos dividi-los. Ambos são divisíveis. Então, vamos lá. 360 dividido por 2, 180. 288 dividido por 2 dá 144. Observe que 180 e 144 ainda são também divisíveis por 2. Então, vamos dividir. 180 dividido por 2 dá 90. 144 dividido por 2 dá 72. Observem novamente que ainda assim é divisível por 2. Então, 90 dividido por 2 vai dar 45. E 72 dividido por 2 dá 36. Observem agora que eu continuo tendo números que podem ser divididos por 2. Mas um deles não. Então, eu vou repetir aquele que não puder. Por exemplo, 45 não dá para ser divisível por 2. Então, eu vou repeti-lo. Mas o 36 dá para dividir por 2. Eu vou dividir por 2. 36 dividido por 2 vai dar 18. Certo? Então, continuo tendo um múltiplo de 2. Ou seja, que pode ser divisível por 2. Vou repetir novamente o 45 e vou resolver. 18 dividido por 2 dá 9. Agora, observem que já não tenho mais ninguém que possa ser divisível por 2. Então, eu vou para o próximo número que, no caso, é o 3 e que divide tanto o 45 quanto o 9. Então, 45 dividido por 3 dá 15. 9 dividido por 3 dá 3. Observem, novamente, que eu ainda tenho números que podem ser divisíveis por 3. Então, 15 dividido por 3 dá 5. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, notem que eu ainda não terminei. Eu só encontrei um dos resultados igual a 1. Agora, eu vou para o próximo, que no caso é o 5, né? Já que eu não tenho mais ninguém que possa ser divisível por 3. Então, 5 dividido por 5 dá 1. E repete o 1 que já tinha. Ou seja, eu já encontrei todos os fatores primos que dividem o 360 e o 288. Agora, o que acontece? Eu vou verificar nas linhas quem foi e onde foi que os dois números foram divididos ao mesmo tempo pelo número primo que estavam. Observem que na primeira linha, sim, que foi todo mundo dividido por 2. Na segunda linha, também, todo mundo foi divisível por 2. E na terceira linha, também foi divisível por 2. Então, está o que está na cor vermelha. Na quarta linha, o 45 e o 36 não foram divisidos ao mesmo tempo, porque eu tive apenas que repetir o 45. E nem na quinta linha. Somente na sexta linha, observem que o 45 e o 9 foram divididos ao mesmo tempo por 3. Na sétima linha, também. O que não aconteceu na oitava, que foi a última, que foi só o 5 que foi divisível. Então, onde está em vermelho? 2, 2, 2 e o 3 e o 3, que estão em vermelho, foram nesses momentos aí que todos os dois números foram divisíveis ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar e multiplicar todo mundo. No caso, é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. Então, o MDC de 360, 288, é 72. Por quê? Porque eu só peguei naquele momento em que o número primo dividiu os dois números ao mesmo tempo. Certo? Espero que vocês estejam entendendo. Letra C. O MDC de 84 e 126. Vamos lá. 84 e 126, eles são pares. Logo, eles são divisíveis por 2. Então, 84 dividido por 2 dá 42. 136 dividido por 2 dá 63. Observem que na segunda linha, eu ainda tenho números que podem ser divisíveis por 2. Então, vamos continuar. 42 dividido por 2 dá 21. Eu vou repetir o 63, porque o 63 não pode ser divisível por 2. E vou para a terceira linha. Eu tenho 21 e 63. Ambos os números, eles podem ser divisíveis por 3. Eles não podem mais ser divisíveis por 2. Então, vamos para o próximo número, que é o 3. 21 dividido por 3 dá 7. 63 dividido por 3 dá 21. 21. Observem agora que eu ainda tenho números divisíveis por 3. que, no caso, é apenas o 21, porque o 7 não pode, então, eu vou só repeti-lo. 21 dividido por 3 dá 7. Aí, agora, eu vou ter aqui no resultado o 7 e o outro 7. Ambos podem ser divisíveis apenas por 7. Como eu havia falado anteriormente, 7 é um número primo. Então, 7 dividido por 7, 1 para todo mundo. Então, observem que na primeira linha, na terceira linha e na quinta linha foram os únicos momentos que tanto o 84 e o 126 foram divisíveis ao mesmo tempo. No caso aqui, o 84 e o 126 na primeira linha, o 21 e o 63 na terceira linha e na última linha os 7. Então, eu vou apenas pegar esses três números e multiplicá-los. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 7 são 42, o que quer dizer que o MDC de 84 e 126 é o 42, certo? Tão tal que eles estavam destacados em vermelho. Letra D. O MDC de 160 e 240. Vamos lá. 160 e 240, ambos já são divisíveis por 2. Então, vamos lá. 160 dividido por 2 dá 80. 240 dividido por 2 dá 120. Ok. Continuam tendo dois números pares que são divisíveis por 2. 80 dividido por 2 dá 40. 120 dividido por 2 dá 60. Então, eu continuo dividindo por 2. 40 dividido por 2 dá 20. 60 dividido por 2 dá 30. Ainda tenho números que podem ser divisíveis por 2. Então, eu vou continuar. 20 dividido por 2 dá 10. 30 dividido por 2 dá 15. Observem que, nesse caso aqui, eu ainda tenho um número que é divisível por 2. O outro eu vou apenas repetir. 10 dividido por 2 dá 5 e eu vou repetir o 15. Observem que, na linha seguinte, nem o 5 e nem o 15 são mais divisíveis por 2. Então, eu vou dividir pelo próximo número primo que é possível. No caso, o 3. O 5 eu vou repetir e vou dividir. 15 dividido por 3 dá 5. Observem que, na última linha, antes do 1 e 1, eu tenho 5 e o 5. O único número que pode dividir os dois é o próprio 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Observem esses númerozinhos que estão com asterisco. É onde os números foram divididos ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar esses valores que eu encontrei, vou multiplicá-los e vou encontrar o MDC. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 são 16. E 16 vezes 5 são 80. Então, o MDC de 160 e 240 é o 80. É assim que eu vou sempre calcular o MDC. Letra E. O MDC de 352 e 416. Vamos lá. Observem que, no começo, ambos podem ser divisíveis por 2. Então, a gente faz a continha. 352 dividido por 2 dá 176. 416 dividido por 2 dá 208. Observem que ambos ainda podem ser divisíveis por 2. 176 dividido por 2 dá 188. E 208 dividido por 2 dá 104. Novamente, continuam os pares. Novamente, continuam os pares. Então, eu posso dividir por 2. 88 dividido por 2 dá 44. 104 dividido por 2 dá 56. Ambos, novamente, ainda podem ser divisíveis por 2. 44 dividido por 2 dá 22. 50 e 2 dividido por 2 dá 26. 60 e 2 dividido por 2 dá 13. Ambos ainda continuam sendo divisíveis por 2. 22 dividido por 2 dá 11. E 26 dividido por 2 dá 13. Observem que agora eu tenho 11 e 13. 11 só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. 11 também é um número primo. Então, 11 dividido por 11 dá 1. Repete o 13. E o 13 também só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, ele também é um número primo. Agora, eu tenho 13 dividido por 13 dá 1. Logo, para eu calcular o MDC de 352 e 416, eu vou pegar apenas esses que estão em vermelho, que são 5, 2. Que é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 são 32. Então, o MDC de 352 e 416 é igual a 32. E é assim que se calcula os MDC. Sempre pegando apenas onde os dois números, nesse caso, são divisíveis ao mesmo tempo. Por enquanto, para a aula de hoje, era isso. Era só para reforçar como encontrar os MDCs e o MMC. Eu espero que vocês tenham entendido. E eu continuo esperando a resposta de vocês através da plataforma. Não esqueçam de se identificar para que eu possa estar direcionando a resposta novamente a você. Então, era isso. Muito obrigada.